Os pacientes usaram o domingo para tentar acertar as coisas na casa de apoio mantida pela prefeitura de Tucuruí. No encontro com os representantes do município, o desabafo de quem sofre com graves problemas de saúde e ainda está sujeito a outras doenças por causa das péssimas condições do lugar. Além da falta de alimentação adequada, os alojamentos também seriam poucos e as pessoas ficariam amontoadas independente do diagnóstico. Ainda há carência de profissionais, medicamentos e transporte. Para não esquecer de nenhum detalhe, Ana Cleide anotou tudo o que ela acha que precisa mudar. Nós só queremos melhoria na casa, nós não queremos dinheiro de TFD. Nós queremos que seja feita melhoria, reparação, organização, alimentação. Se já não bastasse, os pacientes ainda foram ameaçados por uma mulher que prestava serviços no local. Inconformada com a denúncia feita ao jornalismo da RBA TV, ela teria prometido despejar todo mundo. A dona Ilma veio aqui, veio não, ligou e a gente colocou o telefone no Viva Voz e ela falou claramente que todos iam ter que sair daqui e a gente ia apagar o que a gente fez. Porque era para a gente pensar bem o que foi que a gente fez. E todo mundo ia igual cachorro ficar na rua, porque a gente tem que agradecer a Deus que a gente tem isso aqui para ficar. Mas na verdade todo mundo viu realmente o que é essa casa aqui, porque isso aqui estava encoberto. O secretário de saúde prometeu apurar o caso e garantiu resolver os problemas. A gente já está resolvendo dentro do possível, que é a revisão da parte hidráulica e melhor instalação de ar-condicionado e ventiladores. Isso já pode estar sendo resolvido essa semana. Outro problema é em relação à adoção de veículos mais eficientes. Nós temos um veículo, é uma Kombi, a gente deve estar trocando por uma van. Mas isso a gente pediu um prazo de 40 dias necessário a fazer o processo licitatório de aquisição de um outro veículo. A conversa reacendeu a esperança em pessoas como dona Natalina, da região das Ilhas em Tucuruí. Sem nenhuma condição financeira, ela depende da ajuda da prefeitura para tentar salvar o filho de menos de dois anos de idade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.